Salve rapaziada, Formeça Total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, tamo começando mais um videão aqui com o meu polo, né, e dessa vez a gente tá pegando uma rodovia, com o polão aqui, e hoje a gente tá trazendo mais um assunto muito top pra vocês, que tá sempre acompanhando o canal aí, pra quem tá chegando agora, sejam muito bem-vindos aí, vou deixar um pouquinho o vidro aqui, mas aqui tá bom. E hoje a gente tá trazendo mais um vídeo aí, né, sobre consumo, hoje a gente vai falar o consumo real do meu polo 1.6, né, na verdade o meu polo ele tá mexido, pra quem não acompanha desde o começo aí, sabe algumas modificações que eu fiz, tanto na parte de motor, tudo mais, né, mas hoje a gente tá trazendo aí as informações reais sobre o polo 1.6, né, sedã, o consumo na rodovia e o consumo na cidade, eu acho que tem muitas pessoas que estão interessadas nesse carro agora em 2024, né, tem essa curiosidade pra saber um pouquinho mais sobre esse carro, então estamos trazendo mais alguns vídeos aí, muito informativo pra vocês. E aí, rapaziada, eu já peço pra vocês deixando o like, vamos se inscrever no canal, ativando o sininho, compartilhando o máximo que vocês puderem, vai fortalecer demais essa caminhada nossa no YouTube, fortalece demais, mano, nosso caminhãozinho ali na descida, ali ó, vocês podem ver, o bagunzinho não sai da frente não, o bagunzinho passa por cima, então bora pra mais um conteúdo de valor na vida de vocês, pra aqueles que estão de olho aí num polo 2008, 1.6, quer saber o consumo na rodovia, quer saber o consumo na cidade, tem muita curiosidade disso, então vamos trazendo esse vídeo hoje pra vocês, hein. Fechei aqui um pouco o vidro, tá muito barulho do vento entrando aqui, né, vamos lá, começando, polo 1.6, sedãzão, brabo, quanto tá fazendo de consumo na estrada e na cidade, né, que muitas pessoas estão de olho num carro desse agora em 2024, e rapaziada, bora lá, no etanol, na rodovia, esse carro aqui tá fazendo 11km aí com 1 litro de etanol, né, porque vocês sabem aí que tem diferença de combustível no carro, né, de potência e tudo mais, o etanol, ele acaba sendo, deixando o carro bem mais potente do que a gasolina, então tem essas diferenças de combustível, por isso que tem aquele negócio que o pessoal fala assim, ah, mas na gasolina meu carro bebe menos, no etanol ele bebe mais, é por conta da potência dos dois tipos de combustível, vocês sabem que tem os dois tipos de combustível, é uma potência diferente no carro, então como a gasolina ele deixa o carro um pouco mais fraco do que o etanol, ele acaba consumindo um pouco mais, e aí as pessoas ficam ali falando, pô, meu carro tá fazendo tanto na gasolina, no etanol não tá fazendo tanto quanto fazia na gasolina, não sei o que, mas tem isso aí também, a potência significa muito também no carro, né, tanto de consumo, claro, se o seu carro for muito potente, ele vai consumir bastante combustível, se ele for mais fraco, ele vai consumir bem menos combustível, né, então bora lá, começando mais um vídeo, é um muito informativo pra vocês, no etanol tá fazendo 11km na rodovia com 1 litro de álcool, já nas áreas urbanas, ele tá fazendo 7, 7km aí com 1 litro de etanol, é, pra muitos acham que fala, muitos vão pensar assim, pô, mas caramba, fazendo só isso, né, 7km é muito pouco na cidade, né, cara, claro, você tá dentro de um carro mais forte, carro 1.6, o carro que vai puxar bem mais do que o 1.0 normal, então ele acaba tendo o consumo um pouquinho mais alto, né, velho, não tem como, não tem jeito, isso aí vai acontecer, mas, cara, eu acho um consumo bom até, pelo carro ser um pouco mais forte, né, carro ser 1.6, um carro que puxa bastante, é um consumo bom, bom, agora vamos lá, na gasolina, que muitos de vocês tem curiosidade pra saber, a gasolina, H, quanto que ele tá fazendo aí na cidade, quanto que ele tá fazendo na cidade com 1 litro de gasolina? Rapaziada, com 1 litro de gasolina, o Polo 1.6, sedanzão, ele pode fazer até 9km com 1 litro de gasolina, então olha a diferença aí, ó, do etanol pra gasolina, que a gasolina é um pouco mais forte também, né, e faz a combustão também, a combustão, na verdade, do etanol, ele é maior do que a gasolina, que você já percebeu que a gasolina pega fácil no frio, mas perde potência, já o etanol, ele já dá mais potência no motor, então na rodovia, na gasolina, tá fazendo 12km com 1 litro de gasolina, mano, então, gasolina tá fazendo 12km na estrada e 9km na cidade, etanol, 7km na cidade e 11km na rodovia, então pra quem quer saber o consumo real desse carro aqui, do Polo Sedan 2008 1.6, essas são a base, ó os caras, um empurrando o outro, é cheio disso na estrada, né, cara, por isso que acontece muito acidente, olha só aí, grande rover, um dia não chega, hein, será que um dia não chega? Então esse é o consumo aí, do Polo 1.6, né, muitos acham, vão ficar assustados, né, com esses valores aí que eu falei, de consumo e tudo mais, mas não, cara, é um consumo bom pra um carro forte, consumo bem top aí, eu gosto demais, o meu carro, na verdade, ele tá mexido, né, eu mexi mais no motor, eu aumentei potência aí, tá vindo mais projetos de potência aí, então ele acaba consumindo um pouco mais disso, né, mas é um carro original aí que ele tem um consumo bem top, aí é um carro muito forte, né, gosto demais desse carro aqui, não tenho o que reclamar, pro dia a dia aí eu uso bastante, né, tem tudo que eu preciso dentro desse carro, desde direção hidráulica, ar-condicionado, tudo, mano, tudo, nessa porta aqui do motorista que eu gosto demais, cara, eu sempre falo nos vídeos, quando eu venho gravar com o Polo, essa parte da porta aqui, cara, mas tem tudo, mano, tudo que eu preciso controlar no meu carro, tá tudo aqui nessa parte da minha porta, então é muito top essa parte aí, cara, eu gosto demais. E é um carrinho que desenvolve bastante velocidade na rodovia, cara, eu não gosto de ficar acelerando muito, né, o meu carro, ele tá com a suspensão à rosca, então ele tá rebaixado, e na rodovia, as rodovias do Brasil, elas não são totalmente retas, né, ela tem umas bombadinhas, ó, como vocês podem ver, então dá medo de voar, mano, sair voando na pista, imagina, prejuízo, então dá esse medo, então a gente não fica acelerando muito, mas é um carro que ele puxa muito, né. Claro que o consumo, ele muda também muito do seu pé, né, cara, aquelas pessoas que gostam de ficar acelerando igual louco aí, gostam de acelerar bastante, passar de 120, 140, claro que o consumo vai mudar do carro, né, porque ali é que começa a cair, os dois bicos de combustível começam a injetar bastante combustível ali nos dois bicos pra ele desenvolver mais velocidade, então o carro acaba consumindo bem mais, o consumo muda, né, na verdade ele muda nessa parte. Então, muitos que vai falar, pensar, pô, garra, mas eu fico acelerando meu carro, ele não tá fazendo esse consumo aí. Cara, tem muitas pessoas chegando no meu canal ali me julgando, né, nem sabendo de algumas informações, já falando que eu tô falando coisas bobagem, que não sei o quê, que não sei o quê. Cara, meus conteúdos, eu tenho carro, então eu me identifico com o carro todos os dias, já faz cinco anos que eu tô com o Polo e com os carros que eu tô gravando que tem em casa, que é o Fiesta, que é o Ford Car, já tá há anos da nossa família, então a gente sabe bem sobre o carro. Então eu tento passar a realidade pra vocês, e muitos, eu tô vendo que tá chegando aí, desmerecendo, falando que eu tô errado, que eu tô falando asneira, que eu tô tentando convencer o pessoal a comprar, que não sei o quê, que não sei o quê. Porque, claro que não, cara, eu tô fazendo um vídeo real mesmo pra vocês, mostrando a realidade do Polo, do Fiesta, do Ford Car, então eu não tô aí falando pra ninguém comprar não, cara. E é isso, rapaziada. Mas gosto desse carro demais, é um carrinho que chama muita atenção, é um carrinho que, cara, eu gosto muito do Polo Sedan, é um dos carros procurados, muitas pessoas procuram esse carro muito, porque ele não é um carro que quebra, ele não fica quebrando, não dá manutenção, não dá nada, é um carro lindo por dentro, fiz algumas modificações, ficou mais louco ainda, gosto demais de cada projeto desse carro aqui, e tá chamando, velho, tá chamando demais. Tá sendo polêmico, onde eu paro, é polêmico, cara, é um carro polêmico demais. Então, o consumo real do Polo Sedan 2008, na rodovia com 1 litro de etanol, 11. Na cidade com 1 litro de etanol, 7. Na rodovia com 1 litro de gasolina, 9. Na rodovia, 12. E na cidade com 1 litro de gasolina, 9. Pra muitos que tem essa curiosidade desses dois combustíveis aí, então, são esses, o consumo real aí desse carro aqui, passando a realidade pra vocês, não gosto de ficar mentindo sobre as coisas, todos os meus conteúdos aqui eu estudo muito antes de trazer, então, antes das pessoas virem me criticar aí, pesquisa mais sobre o carro aí, é um carro que tá comigo já faz 5 anos, então, eu sei muita coisa sobre ele, o que eu sei, as coisas real que eu passo com esse carro aqui, eu vou trazer de informação pra vocês, né? Não tô aqui pra ficar brincando, trazendo informações erradas, beleza? Mas, mais um vídeo de conteúdo de valor pra vocês que tá de olho num carroinho, num Ford, num Polo Sedan, tá de olho aí, pode pegar, mano, o carrão sensacional, cê é louco, gosto demais desse carro aqui, velho, cê tá maluco. E esse carro, o vlog na rodovia aqui, ó, mostro, hein? Carro confortável também na rodovia, filho, vai embora. Vai de boinha ali, mantendo 100 por hora, vai tranquilamente, sem ficar acelerando os outros também, porque tem uns caras ali que ficam empurrando os outros ali na via mais rápida. Imagina se o cara dá uma freada lá, velho, não dá nem tempo do cara parar. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri